Sim papai, hoje nós estamos aqui com o nosso mano Agnaldo, com o nosso mano dono do posto, Cleitinho Rasta e o melhor barbeiro do Brasil, estou aqui também, estamos aqui fazendo um passeio turístico com esse bicho, os caras vieram lá de Natal representar aqui no Recife, salve salve minha tropa e aí como é que vocês estão, vocês estão bem porque eu estou ótimo, galera vocês viram a foto, eu e o Agnaldo se bicho é do RN lá no meu Instagram, vocês ficaram um doido galera, perguntando quando é que vai sair o vídeo, quando é que vai sair o vídeo, se você não viu já saiu um dos vídeos lá no canal do Cibitcia do RN, o Agnaldo meu amigão, aí na descrição, mas antes de começar esse vídeo eu gostaria de trocar uma ideia aqui com vocês, beleza? Primeiramente eu gostaria de mandar um abração, salve e tudo mais, boas energias para o meu amigo Agnaldo que saiu de lá do Rio Grande do Norte, veio aqui para Recife junto com seus amigos Cleitinho Rasta, com o melhor barbeiro de Goianinha e com mais nada mais, nada menos que o dono do posto. Gente, os caras vieram, representaram, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo e gostaria de agradecer aos caras aí que vieram, todo mundo gente boa, todo mundo bem legal, bem feliz, contente e foi só resenha top. E também galera, o pessoal veio de lá para cá, representou, levou o Cibit para a campeada, a gente foi no Cordeiro, foi só resenha top, resenha boa, a gente até jogou X1 de Free Fire aí e o Mano Agnaldo, mano, destruiu, agora eu acho que ele está usando o hack. Comenta aí embaixo se você acha ou não que o Mano Agnaldo está usando o hack, eu acho que sim, porque o bicho é só capa, pô. Pera aí, voltando agora para o assunto Cibit, pessoal, eu fui desafiado pelos meus amigos aí a estar indo lá para Goianinha no Rio Grande do Norte para fazer uma campeada com os caras, mas juntaram os três, os quatro na verdade de lá e vieram para cá, só que para ir para lá só vai eu, né pessoal? Aí eu pensei, mas pera aí, eu não preciso ir sozinho, eu tenho uma família aqui de mais de 25 mil seguidores, então se vocês quiserem estar patrocinando essa viagem, pessoal, vocês têm que assistir esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou dizer como vocês podem estar patrocinando. Então galera, sem mais enrolação, vamos assistir aí o vídeo que a gente fez top, o primeiro de muitos que vão vir, então lembrando, se você é novo aqui nesse canal, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo e vamos ajudar para a gente estar indo lá para Goianinha, beleza? Beleza? Então fiquem com o vídeo aí, valeu, tamo junto, um abração do amigo Lelopete, valeu, falou aí, fui! Salve, salve galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal Lelopete, tá ali meu mano dando o posto ali, ó, e olha quem é aquela fera que tá ali hoje na campeada com o Lelopete, eu não tô acreditando no que meus olhos estão vendo e a minha câmera está gravando, é o homem, é o homem, é o homem, eu não sei o que eu confio, eu vou seguir tão... Se Vite e se a DRN está na área papai, o homem está na área. Tamo junto rapaziada. Tamo aqui, visita na capetinha, a capetinha aqui, já viu dar o bom dia a ele, a capetinha ali, ó. Capetinha aí... Mas como eu sempre digo, né? Pega a paluca, ele tá ensinando o meu aqui. Aqui não é a primeira parada, vamos seguir em frente, a capetinha tá ali, ó. Só fazer assim, ó, pra que a capetinha vinha, ó, ó, a fêmea dela, a fêmea dela aí, a fêmea dela aí, louca aí, ó. Aí, ó. E as sibitas dos caras aí, ó, vem lá do Rio Grande do Norte aí, ó. Os caras aí, vem lá do Rio Grande do Norte aí, ó. E essa alongada, vixe, agora aqui na... Eita, é doido, né? Ainda foi curtinho. Olha como é que o sibita luta, meu irmão, que sibita que louco, bai. Ó. Alangadinho. Vou filmar você pra você alongar, vai. Tá tímido agora. Vamos, pessoal, vamos. Vai, 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 dá um rolé. Ó, 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 é. Acaba quando... Tem muita felicidade. Esse aqui é o robo... Que ligou pra alustrego aí, ó. Sibita bonita da hora aqui, ó. Essa daí viu da... Viu da onda, de criatória, essa daí. Qual foi o criatório dessa aí? Tô de uma amiga vinalda aí. Se vinte, você é da R.N., papai. Se vinte, você é da R.N. Tá tímida ela, tá tímida, é? É porque eu acho que essa galera de tu é muito pequenininha, ela tá com medo. É. Ó a outra aí, chegou a feminha dela. Os caras estão aqui, ó. E aí, dois minutinhos de campeada, o que é que tu já achou? Ah, mano, e cê tá doido, é? Aqui é a campeada dos meus sonhos. Vamos lá, e só tá começando, aqui é o final. Cuida, papai. Depois de lá, que eu acho. É, estamos por aqui, hein? Galera, na moral, eu vou dar ideia pra vocês. Pra mim, o que vale a pena, de qualquer hobby, de qualquer hobby, independente de qual seja, é isso aqui, ó. Fazer as amizades aqui, ó. Quando no mundo é a conhecer esses homens? Esses homens moram em outro estado. Não tem, não tem nenhuma outra lógica. Tá entendendo? Agora, o hobby que vocês tanto criticam aí, unindo a galera. Os caras vieram de outro estado, pô, pra me conhecer aqui. Não só pra me conhecer, né? Mas pra se divertir também. Dar uma passeada. E isso é o que vale a pena. Então, deixa o like. Você também é que tem o sonho de começar um canal, pá. Comece. Porque quando eu nem tinha canal ainda, esse carinha aqui, ó. Me incentivou aí, ó. Ui, neném. E hoje a gente aí, é, viramos grandes amigos aí. E estamos fazendo aí esse crossover aí. Os caras estão encantados pra conseguir, pô. E fora os outros, eu já estou falando de Aguinaldo, mas ali também, tudinho, ó. Nem conheço, mas já considero o Paca. Acho que nem falava no Orkut. Sim, papai. Hoje nós estamos aqui com o nosso mano Aguinaldo. Com o nosso mano, dono do posto. Cleitinho Rasta. E o melhor barbeiro do Brasil. Está aqui também, né? Estamos aqui fazendo um passeio turístico com esse bicho, né? Os caras vieram lá de Natal representar aqui no Recife. E tem que vir pra melhor campeada, né? O homem está aqui filmando lá pro canal dele. Tem muita coisa boa já que ele filmou, que eu não filmei. Pra ser exclusivo no canal dele. Então, vai lá. Olha só que ele lá está aqui, ó. Só está meio aquela dali, ó. Está meio achabadinha, mas aí... Mostrado onde ela chega. A chuta está por aqui, ó. Olha! É um pílipo na Nene, cumpadre. Que imuna? Agora o sobra gostoso. Conversa com o teu cibito, Aguinaldo. Tem que ter a conexão, né? Tem que ter a conexão com ele, né? Então é todo mimosinho, né, Aguinaldo? Ô, galo, por favor. Dá umas tapinhas nele por mim. Ai, desse jeito o galo vai, né? Vai aqui, meu parceiro. Segunda nele, cumpadre. Segunda. O que é que vocês estão achando da campeada aí, do começo? Cara, eu só queria dizer isso aqui. Veja isso aqui. Tem coisa mais bonita? Não tem, pô. Não tem. Eu vou aqui o mais exclusivo. Olha aqui, rapaz. O proprietário está aqui, ó. Olha. Está aqui. É bom demais, rapaz. Essa reuniãozinha aqui, ó. Acabar tudo aí. Só acompanhando aqui. O cara até na pose, o cara fica no jogador, pô. Olha, esse é gostoso demais. O cara fica no jogador, pô. O cara fica no jogador, o cara fica no jogador, o cara fica no jogador, pô. O cara fica no jogador, pô. Tem até o pantano aqui, rapaz. O pantano. É, galera. Faz um tempinho que está a Redu aqui, a gente que já está esperando o ferro. Tem a Redu aqui para a Redu aqui, para a Redu aqui, para a Redu aqui, para começar a gravar. Mas está parecendo The Voice. Só a cantoria. Já usei o pé. A suta também não dá um biliscão não, viu? Você é testado na torrada, tá? Se é testado no biscoito mesmo, já estou ficando surrafinhado, já. Ah lá, cara. Está uma extravada. Até a pau com a Redu aqui. O peito rasta. Olha o Rinaldo lá. Quase beijando esse bicho, ó. Capetinho aí. Capetinho capa louca. É que é louco também. Ah, mas se você ficar ficando dando aí, tá pulando.